Você já ouviu falar da falha de San Andreas? Já até saiu um filme falando desse... Aliás, contando um pouco desse acidente que aconteceu lá nos Estados Unidos. Esse filme, San Andreas, saiu acho que em 2015, contando um pouco sobre isso aí. É justamente sobre esse acidente geológico que ocorreu que nós vamos conversar um pouquinho no vídeo de hoje. A falha de San Andreas fica localizada nos Estados Unidos, ali na região da Califórnia. É uma falha geológica, o qual resultou em uma fenda que se prolonga por mais de 1.300 quilômetros. Isso devido a um problema envolvendo duas placas tectônicas, que é a placa do Pacífico e a placa norte-americana. No caso dessas placas de San Andreas, o que os geólogos têm descoberto é que elas estão em constante pressão, o que resulta em possíveis tremores, abalos sísmicos, terremotos, e por elas estarem em movimento constante, isso pode ser algo que possa acontecer a qualquer momento. E olha que interessante, o movimento dessas placas, qualquer um que seja um pouco acima do normal, já ocasiona grandes terremotos ali pra aquela região. Isso porque aquela região é uma região muito instável, e tem registros de intensos e constantes terremotos ali. E como eu disse, no caso dessa falha, dessa fenda de San Andreas, ali na região da Califórnia, já se estendeu por mais de 1.300 quilômetros. Até os próprios americanos encaram essa fenda como uma possível ameaça grande àquela região. Tanto que em 1916, ali mesmo, houve um terremoto tão forte que devastou o San Francisco. Olha a força do terremoto que deu ali. Ela destruiu praticamente tudo. E hoje existe um grande medo por parte dos americanos de um novo terremoto devastador, que poderá ser capaz de devastar toda a Califórnia dividido a região no meio. Tanto que tem um nome. Esse abalo sísmico, que é onde diz ali que vai rachar a Califórnia no meio, ele é chamado de Big One. Agora, uma boa notícia que deixa muitos geólogos ali na apreensão, é que os últimos anos, alguns pontos ali, se tem ficado na macalmaria. Não tem acontecido nada. Bom para um lado, não está acontecendo nada, isso é bom. Porém, quanto maior é o período de sossego, digamos assim, ainda mais numa zona instável, mais vai se acumulando energia, o que pode ser liberado de uma vez só na hora que acontecer. O último registro de um grande terremoto que aconteceu ali, ele deu um epicentro a 200 quilômetros de Los Angeles. E Los Angeles é uma das grandes cidades dos Estados Unidos. E todo mundo conhece Los Angeles por cenários de filmes e séries importantes que tem em Hollywood. Tanto que Hollywood é perto. E esse epicentro, por ter dado tão perto ali, tem provocado muita tensão nos americanos, principalmente os que moram em Los Angeles. Tá, Adriano, mas o que são essas rachaduras que vem nas imagens aí? Essas rachaduras estão mostrando ali as marcas, as divisões entre as placas tectônicas. Como eu mencionei, a placa tectônica pacífica e a placa tectônica da América do Norte. Então você vê pela própria fissura ali, o espaço dessa penda, que tá dividindo exatamente o ponto dessas duas placas tectônicas. Como eu mencionei agora há pouco, que em 1906 teve um grande estrago por um violento terremoto, que deu como escala 7,8 graus na escala Hitcher, que acabou tendo uma devastação sem precedentes nos Estados Unidos, deixando ali mais de 3 mil mortos quando a parte central se rompeu. A parte central ali do San Andreas. E olha que interessante, deu 7 ponto graus na escala Hitcher. E o terremoto mais violento na escala Hitcher, em questões de graus, como eu mencionei, aconteceu em 1960, no Chile, onde deu 9,8 graus na escala Hitcher. Olha a violência desse terremoto que aconteceu no Chile. Olha a violência desse terremoto que aconteceu no Chile.